Nós somos de Torres, dia 1º de maio é na nossa lá, junto com o Balonismo Nós estamos esperando todo mundo aí que esteja presente nessa aqui Que esteja no dia 1º de maio também na Caranguejos Caranguejos não, é Pantaneiros Pantaneiros de Torres Mas lá tem barro então? Tem, lá é muito boa também Na época de seca nós tivemos bastante barro e bastante complicação para passar Com certeza nessa vai ser bem melhor E qual o telefone para contato do cara lá? O telefone é 8109-8434 Raul, dá o teu também sem vergonha Bom, o sinal liga para o 9973-8246 Fale com o Raul Jipe Clube Pantaneiros de Torres, dia 1º de maio, não esquece, no Balonismo